Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise de uma operação de shopping, que se não me engano acho que foi a única que eu nunca analisei, nunca parei para avaliar, que é a Multiplan, é o operador de shopping center, 20 shoppings no total, e alguma expansão para operações mistas, a gente tem na tela mais detalhes, destaques na verdade da operação, para dar uma ideia do perfil, do panorama básico da operação, para o Pause, a título de curiosidade, eles são donos de um pedaço do shopping na Área Franco, em São Paulo, na Zona Leste, eu morei na frente, exatamente na frente da entrada do shopping na Área Franco, então para mim acaba trazendo boas lembranças de São Paulo. Operação roda muito bem, já superando com folga o pré-pandemia, que eu não vejo representado no preço, a gente pode ver na tela a queda de 26% versus a máxima do período pré-pandêmico, de modo que a operação rendendo melhor ainda do que naquela época, não faz sentido na minha cabeça esse desconto agressivo, então eu vejo desconto no preço, e a evolução é um delta superior ali no último ano passado, no período de um ano, versus o Iguatemi, o IGT-11 que a gente tem no portfólio, é uma diferença que na minha visão faz sentido, dado que eles estão aqui com um quadro operacional financeiro melhor do que o Iguatemi nesse momento, então acho que faz ali o sentido, a distância um pouco maior, o ativo, a ação, rendendo um pouco melhor do que o Iguatemi. Daqui eu também vejo como bem descontado, não à toa, no portfólio. Vale mencionar o jeito de empresa familiar que eles têm na gestão, é perceptível pela teleconferência, então assim, muito conto da carochinha, o antigo CEO que vai passar para o filho o controle da operação, contou umas três histórias, falou que o que ele quer é tocar a alma, anedota, tem mais anedota, teve uma hora no meio da teleconferência que ele falou, vem cá, posso contar mais uma história que, pô, me deu vontade de chorar já, já estava do tipo, pô, não aguento mais, sabe, é do tipo, é uma teleconferência isso daqui. Então assim, além disso, platitudes do tipo, ah, o nosso foco é o cliente, é fazer melhor, é crescer, sim, o foco de todo mundo é esse, tá, então assim, largando o controle ao filho, de forma ali estruturada e coordenada, tá, falando, o filho esse que vem falando em continuidade, então a gente deve ter mais do mesmo, aparentemente, a princípio, eu não vejo como errado ou certo a questão de ser uma gestão mais familiar, mas eu prefiro gestão profissional, tá, então para mim, quanto menos pessoalizado, com anedota de o que eu fiz no passado e, ah, é história, deixa eu contar um conto, quanto menos assim for, mais tranquila para mim, mais fácil de avaliar, menos nuance desse tipo de coisa eu quero, então para mim não é o tipo de coisa que me agrada, tá, mas não tem, certo ou errado, não vejo como propriamente negativo. Tá, passando ao do Diligence, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 14,9% versus o mesmo período do ano passado, 39,4% versus o pré-pandemia, o quarto trimestre de 2019, tá, a gente vê também same store sales, vendas nas mesmas lojas com evolução muito positiva, tá, então claramente aí estão com um andamento bem positivo na operação, tá, o EBIT ajustado, crescimento de 30,2% versus o quarto trimestre de 2021 e 39,5% versus o pré-pandemia, o quarto trimestre de 2019, a margem vai 74,8% versus 66% no mesmo período do ano passado e 74,8%, a mesma margem no pré-pandemia, então bem positivo, confirmando aí a operação rodando super bem, FFO, Funds From Operations, que basicamente é a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação ajustado, né, 10,9% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, 39,1% versus o pré-pandemia, a margem 68,7% versus 71,2%, a margem bem mais forte no período anterior, tá, no mesmo período do ano passado, e 68,9% um pouquinho maior no quarto trimestre de 2019, o pré-pandemia, lucro líquido ajustado com crescimento de 11,2% versus o mesmo período do ano passado, 50,5%, metade de crescimento ali, é versus o pré-pandêmico, tá, 50% maior ali do que o pré-pandêmico, alavancagem com forte redução e muito controlada versus o momento pandêmico, a gente tem alavancagem em 1,63 vezes dívida líquida sobrevítida, versus ali, só para entender, né, o Iguatemi está com 1,83 vezes, só para dar um parâmetro, tá, o custo médio da dívida aqui de 13,81%, o custo médio da dívida do Iguatemi 14,5%, um pouco maior, tá, então, aí, ah, vale lembrar que eu estou falando aqui dos números do terceiro trimestre de 2022, né, então, assim, a gente ainda não tem os números do quarto trimestre do Iguatemi, então, esse comparativo aqui pode vir a ser mais positivo no futuro próximo para o Iguatemi, mas, neste momento, esses são os números que eu tenho, vale lembrar, Iguatemi aqui com o número do terceiro trimestre, tá. Um pouco de abertura do projeto Golden Lake, tá, me parece um projeto aí misto, eles dão, é algo que eles falam há bastante tempo, acho até que pela gestão ali mais familiar, eles não ficam reforçando do que se trata, então, assim, fica, durante a teleconferência fica bem vago ali, até no próprio slide que vocês têm na tela fica bem vago, tá, dividido em várias etapas, focado no longo prazo, em seguida as possibilidades de expansões, tá, se não me engano, 200 mil metros aí quadrados de ABL para possível expansão, e por último ali também, novamente, só para dar uma ideia, tá, os potenciais projetos mistos que podem vir a ser viabilizados, tá. Finalizando, o ativo rodando muito bem, como foi demonstrado aqui, factualmente, factualmente pelas contas, tá, vejo como descontado, tá, consideradamente descontado, me incomoda um pouco a gestão familiar, como comentado aqui, não é o tipo de coisa que eu acho que é positivo nesse tipo de operação, não tenho interesse no setor de shopping per se, especificamente, por ser o setor de shopping, tá, alocação em Iguatemi, mais pelo vínculo com a alta renda, que acaba tendo um delta de proteção por perda de massa salarial, e por aí vai, aqui tem até um bom vínculo ali com a alta renda, mas no caso do Iguatemi, acaba sendo mais uma operação de nicho, tá, não propriamente uma operação pura e simplesmente de shopping comum, tem as suas peculiaridades ali, tá, e melhorada ainda como opção de investimento, com a expansão online para o Iguatemi 365, que para aquela área de luxo faz toda a diferença, amplia a relação ali com novas lojas que não estão no shopping, possibilitando futuros acordos, expande a área de atuação sem precisar, de fato, construir novos shoppings, dado que é toda uma questão faraônica de menor quantidade, dado que não atende a qualquer praça, por exemplo, um shopping no Iguatemi, certo, é de luxo, tá, e o vínculo com o brechão de luxo ali através da etiqueta única, eu acho que também que é uma boa expansão, que eles vão saber fazer como ninguém, tá, para quem tem interesse no setor de shopping específico, vejo essa daqui como uma ótima, ótima opção, extremamente descontada e com uma operação rodando muito bem, mas não tem interesse no momento em incluir no portfólio pelos motivos citados anteriormente. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o meu detalhe, acho que a gente ainda vai mais uma análise aí, que eu ainda estou sentindo que dá para tirar o resto do suco aqui, tá. Valeu galera, beijão, até mais tarde com mais uma, e o Movimentos da Semana muito às sete da noite, desculpa, tchau, tchau.